Sou o Mauro Monge E está começando mais uma live de profissão carica Dessa vez muito especial Porque dessa vez tem brinde Ao vivo aqui, ó Saúde! Brindando a todos os desenhistas Que sonham em fazer uma caricatura engraçada E viver Engraçada e exagerada E viver da caricatura Assim como tantos ilustres já estão conseguindo E eu quero trocar uma ideia hoje Para você conhecer um pouquinho mais Deste ilustre aqui que está do meu lado O Mauro Monge Então primeiro vamos chegando Dá aquela joiada bonite Compartilhe essa live Com as nossas ideias aqui Se vocês quiserem também Dá uma curtida É muito, muito importante Ou melhor, aqui na Revolução Diária É a joiada bonite Então manda aquela joiada bonite Para fortalecer o trabalho da Revolução Diária Para mais pessoas conseguirem ter acesso A esse conteúdo Mais desenhistas que estão buscando E evoluindo os seus desenhos Evoluindo a sua caricatura E conseguir uma caricatura exagerada Uma caricatura raiz Beleza? Outro aviso Veja se você já está inscrito No canal da Revolução Diária Tá? Vai onde ele está apontando Aqui ele tem exatamente as coordenadas De onde está o botão de inscrição Manda ver na inscrição Ativa o sininho Que é só sucesso Tá bom? Sucesso Agora Deixa eu apresentar para vocês Aliás Eu não serei eu que vou apresentar Esse figurinho aqui Eu quero agora Te dar a palavra Meu querido Para se comunicar com aquele Aquela bolinha ali Essa aqui A câmera 2 Espera um pouquinho E tal Moro Monge Diga lá De onde que você veio Para onde que você vai Cara Atualmente estamos em Jaguaria Rio Grande do Sul Viemos aqui sem interesse Nenhum Na casa do amigo Que tem casa na praia Na rua mais bonita do Brasil Sem interesse nenhum Né? Estamos aí Na nossa evolução diária Graças ao Francis Hoje Eu consigo desenhar Do jeito que eu Um dia pensei desenhar E continuo né Evoluindo Para um dia Tentar ultrapassar o mestre Não vai ser fácil Mas estamos aí Massa Então Para começar agora O brinde E ir tomando O brinde Brindei e não tomei A primeira vez Saúde ilustres E cara Deixa eu começar Perguntando o seguinte Eu sei um pouco da história Mas talvez as pessoas Ainda não sabem Cara Em que momento Que você me conheceu Para a gente começar Esse rolê aqui Cara Eu acho que foi Em 2018 Foi 2018 17 Acho que foi 18 18 18 O Gui Freitas Me recomendou teu canal Gui Freitas do Brush Brush Era Palavra O cara vai lá Acompanha o canal do Francis E faz caricatura E eu Caricatura Eu vou lá ver Daí eu fui lá E porra né Aí eu lembro que eu Tu fez alguma pergunta lá E eu interagei Tu me respondeu de volta E eu fiquei Não Mas o Francis respondeu E aí foi só alegria Aquele vídeo foi o do Gorilas Aquela galera Que estava participando Chegou a fazer um seu? Fez também Mas pra quem não viu Até Na gravação Vou deixar no card Esse exato vídeo Onde eu fiz A minha versão de Gorilas Muitas pessoas fizeram Esse movimento E envolve um pouquinho Ali na caricatura Porque você acaba Tendo que pegar As características Do seu próprio rosto E inclusive ali Tinha uma Uma necessidade De fazer em perfil Porque Que seguia Naquele mesmo padrão Que foi estabelecido Ali no tema E foi legal Que a gente se conectou Com muita gente Ali também Mas Foi bem bacana Também saber Que através Desse movimento De vários artistas Fazendo O mesmo tipo de arte Mesma proposta Mesmo desafio Que você chegou Até mim Até outras pessoas Inclusive é legal Dar um aviso Atualmente Está rolando Um desafio De caricaturistas Mundial Que é o Caricature Resolution Onde No mês de janeiro Agora Todos os dias Tem uma missão Uma pessoa Para ser feita A caricatura O meu conselho É que você Tente participar De alguma forma Desse movimento Inclusive Trocando ideias Às vezes Se você não está Conseguindo produzir Veja a galera Que está produzindo Troca uma ideia Enfim Comente sobre O trabalho da pessoa Porque esse envolvimento Esse networking Pode ser muito benéfico Aliás Ele é Muito benéfico Se feito também Da maneira Certa A gente fica Puxando o saco Assim Sei lá Ficar A currinha da pessoa Assim Né Enfim Esse foi o primeiro Contatito Assim Né Foi 2018 Nesse momento Você Já estava Envolvido Com o desenho Não Eu tinha Começado O que foi Estar Bem Assim Eu sempre desenhei Parei Estava no curso De biologia Fazendo lá Só que eu ainda Era o cara Que desenhava Sem conhecimento Nenhum De desenho Na área de caricatura Então a professora Minha Chegou um dia E falou assim Mauro Tu desenha Eu tenho um presente Para dar para um amigo Meu Só que esse meu amigo Ele tem Tudo Eu não tenho O que dar para ele Sim O que eu dar Faz um desenho Para mim Faz uma caricatura Tu já fez Eu digo Não Mas eu posso fazer E aí Eu falei Me manda a foto dele Que eu vou ver Fiz o desenho No papel Do jeito que dava Eu tive que aprechar Ao máximo Uma pessoa muito querida E aí Eu não ia cobrar nada dela Porque Como eu disse Ela era muito querida E o que desenhar Para mim É desenhar Eu nem sabia Que dar para ganhar dinheiro Com isso Aí eu peguei Uma folha limpinha Coloquei em plástico E entreguei para ela E ela amou Ela falou Nossa Tá muito bom Que legal Não sei o que E ela Quanto que é Eu falei Não é nada Vou cobrar por isso Vou cobrar por desenho Onde é civil Cobrar por desenho Aí ela assim Toma aqui o dinheiro E eu Não quero Não quero E ela saiu E pegou Quarenta reais E me deu E eu Não Eu não quero A célula Deu para o corredor Que desenho na mão E eu Eu não quero esse dinheiro E aí Eu fiquei com aquilo Na mão E falei Nossa Dá para ganhar dinheiro Não era ideia Nunca ninguém tinha dito Que dava E até então Não conhecia nada E foi a partir disso Que eu digo Bah Vou pesquisar Vou ver como é que está O desenho agora Comecei a ver Que existia desenho digital Descobri como Comecei primeiro Como se pintava no digital Com o desenho que existia Ou um desenho que eu passasse Para o digital Vi isso Vi descobri depois A mesinha gráfica Para desenhar E aí comprei Uma cozinha lá E fui indo Nesse momento Que você fez a caricatura Assim O que você sentiu Como você acha Que você se desenvolveu Você já tinha um Um senso crítico Com relação a caricatura Tinha alguma pessoa Que você já seguia Que você achava legal Nada Não tinha nada Eu acho O que eu sabia de caricatura É o que a maioria As pessoas sabe Tipo Exagerar alguma coisa Mas eu tenho saldo Acho esse desenho Mas não lembro Se eu exagerei Muita coisa Só provavelmente Cheguei os olhinhos pequenos E a cara larga Não foi um desenho Nossa Que caricatura legal Mas lembrou a pessoa Entendeu Então acho que Isso ajudou E pô É interessante Que você falou Que naquele momento Que ela te deu Os 40 pilas Pelo que você falou Me sugeriu Que mudou uma chavinha Você teve Esse momento Putz Essa percepção Pô Tem algo aí Você meio que Imediatamente Começou a estudar Para desenvolver O seu desenho Desenvolver a caricatura Ou teve uma curva Ainda Até você Tomar uma licença Aí foi o estalo E na hora Eu digo Vou voltar a desenhar Porque eu tinha parado Isso me estagnou Eu nunca busquei Fundamento De desenho Nada Nem sabia Que existia Fundamento De desenho Sim E aí Eu vou tentar Estudar Buscando na internet Achei o canal Do Gui Não conhecia Aquele teu canal E Porque eu acho Que até então Acho que foi Um canal Que eu tinha Me escrito Era do Winston Nunes Eu tinha esse Oduo Esse é o único canal Que eu era inscrito Tipo Eu não sabia Que tinha esse conteúdo De arte Na internet Sei lá Eu sou Até hoje Sou bem Uma coisa Uma coisa que é interessante Nesse momento Você estava morando Em Jaguari 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 E eu imagino Já a resposta Mas eu vou ter que fazer Aqui Lá em Jaguari Tinha alguém Que desenhava Que assim Profissionalmente Que você conhecia Um caricaturista Ou uma escola De desenho Alguma coisa Nesse sentido Assim Depois Até o momento Não tinha ninguém Que eu conhecesse Sim A partir disso Que eu comecei Tipo É uma cidade pequena Comecei Ah o pessoal Ah Desenha Faz caricatura O cara que faz desenho E tal Eu conheci As pessoas Que fazem Só que Tem um desenho realista Tem um cara De tatuagem Tem gente Que só faz cópia Entendeu Existe sim Pontinhos Mas Hoje em dia Se tu fizer um desenho Como é que eu vou te dizer Autoral Alguma coisa digital Principalmente Não tem mais ninguém Até na região Eu acredito É mesmo Eu vou mais longe E a cidade Só pra galera entender É pequena O quanto Me defio nela Segundo o senso Maiara Sampaio É Maiara Sampaio 10 mil E os quebradinhos Então os quebradinhos Estão aqui hoje Os quebradinhos Estão aqui Os dois Só pra 10 mil Massa E aí Bom Beleza Daí chegou ali Começou a ver Que tinha conteúdo Na internet Começou a entender Que tinha um universo Do desenho Da caricatura Das artes Que você Não conhecia Certo Aquilo pra você Foi Foi Uma espécie De incentivo Tipo Esse novo episódio Foi a partir dali Que você Talvez Se imaginou No ano Pô Posso trabalhar Com isso Foi aí Que eu vi Que eu digo Ah Tem gente Porque eu vi Essa galera Desenhando De uma Coração Ganhando dinheiro Com desenho Tanto que A minha única referência Quando eu era pequena A mãe falava Assim Ah Vai ser Estilista Que a única Também Depois que a minha mãe Sabia sobre desenho Ganhar dinheiro É desenhar Moda Desenhar roupa As vezes A galera Também associa Primeiro A arquitetura A arquitetura Tem essa O meu amigo Que ela falava Ah Faz desenho industrial Faz arquitetura E tem muita gente Do desenho Que tu fala assim Ah Qual é teu curso Eu fiz arquitetura Porque eu gostava De desenhar E não tem nada De desenho Quase Exato É muito específico A área que vai usar Algum tipo de desenho As vezes algum detalhezinho Dentro da área Que nem móveis Mas hoje em dia Diariamente Já é programa Já é época Já é coisa assim E outra coisa Nesse Nesse momento Que virou a chave Você começou a procurar E aí chegou Na evolução de área Beleza Se conectou Maratonei todos Os vídeos Viu que tinha alguém Ali também de carne e osso Respondendo e tal Mas ainda Ali você estava Iniciando Certo? Você lembra Qual foi a primeira vez Que você fez Algum curso Mesmo Algum treinamento Você foi Eu acho que foi O workshop Workshop de caricatura Eu acho que ainda Estava no Embrionário Não lembra Que era o laboratório Eu acho Eu acho que foi Esse Esses Enfim Esses laboratórios De armantes Do Evolua na Carica Que é o curso de caricatura Hoje Online Então esses Esses workshops Que eu fazia Era fim de semana Era porradaça Era 12 horas De imersão Em vídeo Com a galera E vou tentar te trazer Para aquele momento Entrou ali Começou a ver Sobre esse mundo Começou a ver Esses conteúdos Começou a ver Os fundamentos Da caricatura Não só No desenho Como que foi Como foi Você chegar Nesse momento Como foi Aterrissagem Nisso Você captou Fácil Ou para você Foi uma linguagem Completamente diferente Como que você Se sentiu Naquele momento Assim Assim Eu estava muito cru E isso é bom E é ruim É ruim Porque eu Até não tinha Tanto conhecimento No desenho De desenhar Tecnicamente Mas também é bom Porque tu podia Me mostrar É por aqui Tu vai E aí É mais fácil Para uma pessoa Que já tem muito vício É mais difícil E eu acho Que eu não tinha Esses vícios ainda Então eu acho Que deu Em prática Isso foi Nesse primeiro Workshop Foi o que? 2018 ainda Ou 19 já? Deve ter sido 18 18? É Estou pensando Acho que foi antes Alguma coisa É Porque O 19 Com certeza não foi 18 Eu acho que 2017 Aham É Porque em 2018 Terminei a faculdade E era E em 2017 E em 2018 Teve a imersão Que você veio Para cá É Foi no final Dezessete Então Ah tá Isso Massa E Pô A partir dali Pelo que eu lembro De estar acompanhando você E tal Você nunca mais parou De fazer caricatura Treinar caricatura Se desenvolver Fazendo um pulo Agora na história Pensando em hoje Como que você Se enxerga No mundo da caricatura Cara Até tipo A questão de Domínio De saber O que tem que fazer De Pô Chega um cliente Para você Hoje 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 Você já Conhece O processo E tal Como que você Se sente Hoje Com toda A bagagem Que você tem Durante todo Esse tempo Cara Eu sinto Que o Alcal Aprende muita coisa Tanto do Falar com o cliente Mostrar Os porquês Para que lado A gente tem que seguir O que é uma caricatura Às vezes Para presentear Que pode Deixar mais engraçado Ou um desenho Que é mais comercial Que as vezes Tudo exagera Não fica tão legal Ou fica Dependendo do tipo Do comércio O que vai ser empregado Cara Eu hoje Eu estou Bem satisfeito Assim Óbvio Às vezes A arte é arte Não é matemática Tudo Dois mais dois É quatro Tem dias Tu não está bem Tu pode sentar A bunda ali Ficar horas e horas Não vai sair nada Espreste Mas tu volta Um outro dia E vai dar certo Realmente é certo Teve algum episódio Assim que você Tipo Bateu aquele desespero Assim Putz Eu não vou conseguir Entregar isso Eu não vou conseguir Fazer isso Já É Daí Eu Eu tenho várias técnicas Eu só Eu não trabalho Só com linha Eu não trabalho Só com Mancha Tipo Começar A blocar Eu vou fazendo Um pouco de cada Tento um pouco Com linha Não dá certo Esqueço aquele esquete Faço o outro Ou dou uma Blocada De tons Para O shape da vida Alguma coisa assim Ou para o shape da pessoa Até dar certo Não tem uma É não Eu digo isso Porque assim Muitas pessoas Acabam pensando Que Pelo fato Que você já está Em tempo no mercado Já tem Um certo Uma certa caminhada Ali Parece que esses problemas Não existem mais Parece que não Agora é só Sentar lá e fazer E já sai certinho E é bem que você falou Cara Caricatura Não é matemática É um processo Que às vezes Depende Do jeito Que você está No dia Depende De como você consegue Perceber a pessoa Que você vai desenhar E depende também De como que a pessoa Vai receber Aquilo que você desenhou É outro Outro receio Muito grande De muita gente Que está começando E se a pessoa Não gostar E se a pessoa Não se vê ali Até queria saber Que você Se você Sente isso Ou já sentiu isso Como que você lida Com esse sentimento Na verdade Que acho que é um sentimento Que acaba sempre rolando Eu acho que isso É um pouco Também do Do teu estilo Do Estar contente Com o teu trabalho Com o teu traço Às vezes Tu não tem tanta confiança E a pessoa E a pessoa Acheia Eu queria um desenho Mas Ela viu um trabalho Do teu anterior E tu tenta mudar Porque tu não está contente Com aquele traço Faz parte também Do processo Da evolução Isso Mas No momento Que tu centra O teu trabalho Esse aqui É o jeito Que eu faço Fica mais Tranquilo Óbvio Às vezes Tu entregas E tu pensa Nossa Podia ter feito Um pouquinho melhor Ou sei lá Dá pra ter melhorado Alguma coisa Trabalha um pouco Mas às vezes O tempo Não permite Também Mas eu já tive muito Isso De enviar Mas naquela Não está legal Vou ter que refazer Vou ter que refazer Vou ter que refazer E às vezes Não E a pessoa Nossa Está incrível Muito bom E tu Sério Tudo bem Beleza Teve algum Memorável Assim Algum Imagino Que vai passando Pela tua cabeça Vários Vários clientes Várias artes Que você teve que fazer Mas teve algum Assim que você olha Meu Isso aqui É Para mim É É a história Que eu quero contar Para os meus amigos Para os meus filhos Sei lá Tipo Tudo isso Como o que Assim Tipo Algum Ou alguma arte Que você fez Que teve um reconhecimento Ou algum cliente Que você olhou Assim Cara Um desafio gigantesco Que você assumiu E foi lá Ou às vezes Até mesmo o primeiro Primeiro Fora essa Dos 40 pilos Ali Primeiro Que você olha Assim Cara Agora eu sou um caricaturista Vou buscar E Pô Às vezes Tem alguma história Assim Que você passou Eu gosto De uma que foi Uma Bem grande Assim Que não foi Tipo Uma Geralmente caricatura Algumas É só Busto Mas eu recebi Uma que foi Um presente Para o Ele é CEO Da Google Nos Estados Unidos Casado com uma brasileira E a família dela Me chamou Através do Network Que eu já tinha feito Para uma amiga dela Me chamou Para fazer Uma arte Para presentear Para o evento Mais uma vez O cara tinha De tudo É CEO da Google O que eu vou dar Para o cara Vou dar uma arte Vou dar uma caricatura Daí eu coloquei Ele e ela Sentados Em cima Ali É CEO Dos carrinhos automáticos Elétricos Os dois sentados Em cima Do carrinho elétrico Voando Através do mundo Em vários pontos Os turistas Que eles viajaram Eles se encontraram Através do LinkedIn Daí tem uma referência Lá Elas brasileiras De Havaianas É Que massa É um monte De sacadinha massa E eu gostei muito De fazer Foi um trabalho Completo O cenário O personagem Né E isso eu acho Que eu gosto De contar Porque tipo Tá lá fora O desenho Chegou lá Entendeu É isso que eu Acho massa Eles estão lá Eles moram lá Eles moram lá É E se Você tem A reação deles Alguma coisa Não Não É algum tipo De feedback Eu pedi Para uma delas Conseguir gravar Se ia ser Muito massa Não acho Até porque Tipo assim Em casamento Daí tu largou O presente Que deixou o cartão Sim Outro rolê E outra coisa Questão de Reconhecimento Pessoas que você Gosta Seja Sei lá Um cantor Um atleta Alguma pessoa Que você gosta Assim Que você fez a caricatura E obteve E obteve uma resposta Da pessoa Assim Quem Quem mais mexeu com você Seu Jorge Seu Jorge vai comigo Não Mas eu estava comentando Esses dias O desenho A arte É um troço Muito louco Porque tu Você é notado Às vezes é pouquinho Mas Para a gente Nossa Aquela pessoa Falou comigo Me compartilhou O meu desenho Aquilo que eu faço Isso é incrível Eu lembro O Gaveta Botou no canal dele O Rondo Afonso Padilha O Fugiu O do Iberê Tenório Do Manual do Mundo Tem um do Guilherme Pigs Dublador Tem o pessoal do Meteoro Compartilhou também Ah Tem uma galera Agora eu não Vou esquecer Mas Essa do Gaveta Eu lembro Cara Eu achei muito massa A arte dele E é legal Ver Perceber A evolução Também Saca Porque Geralmente Nessas que a gente faz Por conta própria A gente explora um pouco mais A gente vai Um pouco mais A fundo E eu acho Que nesses momentos Quando a gente se dispõe A fazer uma coisa Que não foi Não fomos contratados Para fazer uma coisa Que parte da gente Primeiro Tem a parte Da experimentação Segundo Tem a parte Da liberdade E da autoria Você fez exatamente Do jeito que você Queria fazer E eu percebo Isso Cara Essa evolução Cada arte Que você solta Principalmente Essas de pessoas Conhecidas São mais Mais ousadas E fica mais fácil Isso Como Tu é uma pessoa Conhecida Tu sabe Às vezes Tem mais vídeo Mais vídeo Tem referência Da pessoa Fala como ela é E aí tu consegue Explorar mais Certo? Uma característica Específica E a galera E a galera Que está em volta De você Familiários Amigos Agora Eles te veem Como Caricaturista Ainda ficam estranhando Não sabendo muito bem O que é Como é a relação Com eles Todo mundo sabe Que é desenho Ainda tem essa informação A mãe me liga Como é que está Os desenhos Fazendo um desenho Ela fica Ah Se desenho Está indo para tal lugar Ela está indo para Goiás Ela está indo para tal lugar Ela Ela sabe E fica Sim Pô e tem isso também Você mora Em uma cidade De 10 mil E um pouquinho E um pouquinho Está aqui no Curzio Só que você não precisa Se limitar Ela Não E é uma coisa Que também Eu vejo muito A gente me perguntar Putz Mas Aqui na minha cidade É muito pequena Não vai ter público Para isso O que você faz Para chegar Nessa galera de fora Cara Eu Acho que A maior parte É no teamwork Tu faz um trabalho Para uma pessoa E essa pessoa Está no trabalho dela Mostra para a amiga dela Colega dela Mostra para a família A família Vai indo Vai indo Mas Que nem tu falou O próprio Caricaturio Resolution Que tem ali É uma forma É hashtag Que o pessoal Vai te achando Vai vendo Vai acompanhando Mas Desenha Assim Essa venda Às vezes Vê Que legal Trabalha Começa a acompanhar Hoje com a internet Fica mais fácil Para a gente Sim No caso Então As caricaturas Também Pelo que você está falando Geralmente você faz Para encomenda Certo É Você já chegou A fazer caricatura Ao vivo Fiz Fiz uma vez Free Uma barbearia Lá Tipo Fui no mais Mais fácil Barbearia São homens Que No geral Todo mundo tem medo De desenhar mulher Dentro da Resposta E homem é mais fácil Exagera o nariz Porque o pessoal Acha engraçado Eu fiz lá Eu lembro que eu fiquei Uma tarde lá E Foi gostoso Pela resposta Para a galera Nossa Que legal E os outros Zoando os outros Que estavam sendo feitos Dando risada Foi bem divertido Cansativo também Porque a primeira vez Tu fica nervoso Tu fica naquela Teve uma Inclusive Teve uma Inclusive Que o cara Ele era muito caricato Se tiver a quadrada A quadrada E eu fiz E eu na hora Nossa Que perfeito E fui fazendo Cara não ficou Posso fazer de novo Cara não Pode fazer Eu peguei Fiz outra Ficou um pouco melhor É E daí Entreguei Até Conversei Ah De repente Pode fazer outra hora Mas no fim Não surgiu a oportunidade De fazer de novo Queria fazer É É É isso que eu ia falar Assim Pô Por que você sente Assim Que você Não Não participou De mais eventos ao vivo De fazer as caricaturas O que você acha Que te barrou nisso Eu acho Que é a insegurança Mesmo Sabe Aquela Você fala isso Para uma pessoa Qualquer desenho É uma obra de arte Mas para a gente Que é um artista Você cobra muito E isso É bem ruim A gente sabe disso E não faz nada Para combater isso Não Mas eu quero fazer sim Quero Quero aplicar isso E ver no que vai dar Nesse caso Das caricaturas Ao vivo Eu acredito Cara Que a melhor forma De combater isso É Indo a luta Indo para lá Cara Porque O que eu mais vejo É essa Essa disparidade Assim Entre A forma Que a gente Enxerga O nosso desenho E a forma Que as pessoas Estão enxergando No ao vivo A gente Tem uma série De limitações Que na encomenda Não tem Principalmente o tempo Né E essa coisa Até de você falar Pô Você refez a caricatura Do cara Ali ao vivo Mas as vezes Cara Naquela pressão Você meio que Vai entregar Do jeito que foi Né E E é aquela coisa Pô Muitas pessoas Vão receber Essa arte Salvo algumas Que meio que Não curtem Muito E meio que Não importa A arte que vai fazer As vezes a pessoa Não vai conseguir De qualquer forma Mas O nível Que a pessoa Que está recebendo A arte É muito maior De gostar Da arte Do que O que a gente Está fazendo Porque a gente Ao vivo É meio que Putz Terminei Abandonando a arte Né Você deixava Você fica ali Você fica ali Tipo 3 horas Fazendo Deixava Se entregando Para o professor Mas está mais um pouquinho É isso aí E criança Cara Tem outra coisa Que a galera Tem medo de desenhar Você falou De mulher Né Mas desenhar Criança Ao vivo Você provavelmente Não fez Porque você fez Ali na barbearia Mas para encomenda Você já deve ter feito Já fiz Já fiz Fiz uma recente Que era O pai queria O filho gostava muito Do Hulk O Hulk Ele ficava muito Com o Hulk E o Meranho Aí eu fiz O garotinho Esse como o Meranho Tem um pai De um Hulk De ver De atraso Vindo pegar Ficou bem legal Mas É muito difícil Ser uma criança Porque normalmente Até uma certa idade Elas são muito parecidas Muito parecidas Tudo caindo e joelho Daí Isso complica um pouco Mas é Tu pegar uma técnica De como é que tu vai diferenciar elas E mandar ver E o que você se sente mais à vontade De desenhar hoje Tipo na caricatura Assim É o homem É o homem Ainda é Porque aquela coisa A mulher é delicada Às vezes Tu mais Porque ela tem Às vezes Uma testa grande Um nariz grande Se tu forçar demais Depende da minha pegada As caricaturas Se tu forças demais E fica bonita E fica muito Não E a mulher ainda fica bonita Fica bonita É Só que o homem Dá pra escolher muito Assim Muito Muito Que ele vai achar graça A mulher Ela pode É Zoa demais Passa o limite Cara Não tem Essa Essa Preocupação Da Da Do que a mulher Vai pensar Assim Cara É muito Uma coisa A gente tem Dentro da gente Também Porque Mesmo em evento Em evento É aquela coisa A mulher Às vezes Fala Ai Não faz meu nariz Muito Grande Daí Você já dá uma tirada Peraí Mas eu já estava Selecionando duas folhas Aqui pra encaixar Não se preocupar Com a bebê Aquela coisa Às vezes Quem não gosta Mesmo não vai Exato Tem gente Que não Não é fim Não vou Não quero ser desenhado Tem algum lugar Que você gostaria De desenhar Tipo Assim Algum Algum evento Estilo Sei lá Rock in Rio Rock in Rio Rock in Rio Rock in Rio Gostei Jogo do Grêmio Cara Eu não sei O mundo está aí Né cara Qualquer lugar É muito legal Porque tem Tem a possibilidade Dos locais Das cidades Também Tipo Uma praça Aqueles calçadão Tem um monte de loja Uma galera Praia É muito legal Também De fazer a galera Geralmente está mais relaxada Então Não vai te cobrar Não vai ter muita exigência Assim De Os meninos Lá Dos Estados Unidos O Danilo O Bocão Ali eles estão em feiras Que A galera Já está acostumada Com isso Né Tem isso Também Que eu queria Sergir de você Cara Lá Por exemplo A galera Sempre fala Mas é que lá As pessoas aceitam Aqui no Brasil As pessoas não aceitam A zoeira Você sente que isso acontece Com você Você já sentiu Em você Esse efeito Ah O brasileiro não aceita Muita brincadeira Com a imagem Não Eu acho que não É mais da pessoa Mesmo a cultura dela Às vezes o jeito Que ela foi criada As almas dela Não sei Acho que não Eu acho que pelo menos Tem muita coisa Que eu na minha vida Eu não me vi Não vi Não sei Cada pessoa É uma pessoa Eu nunca fui Em um casamento Que tivesse caricatura Ao vivo Mas tem gente Que já foi Inclusive Vem falar Ah De repente O que rola Eu falei Ah Vamos negociar E tem muita gente Que nunca viu Caricatura em evento Tem gente Que vê mais seguido Sei lá É engraçado Tem até galera Que fala assim Às vezes Senta na tua frente E fala Já tem duas dessas Já tem três dessas Daí você faz E a pessoa Nossa É bem diferente Porque geralmente A galera usa Aquele padrão Da caricatura Comercial Pelo medo De zoar E eu sinto Que aos poucos A gente está conseguindo Reveiter um pouco isso Mudar um pouco Essa insegurança Do artista Porque cara A caricatura Na essência É a zoeira É o bullying Permitido Eu vejo Eu sigo alguns caricaturistas Que também tem Essa pegada De mais Comercial Sem tanto exagero Parece mais um bonequinho Na hora que a pessoa entrega A pessoa Nossa que legal Muito bom Obrigado Tchau Mas é que pega Sem vida Nossa que legal Quando tu pega Um Danilo da vida Um bocão E os caras Olha isso aqui A pessoa Meu Deus Só que em inglês Daí né Pra quem não sabe Oh my God Oh my God E fica aí Nossa E a pessoa está Abraçada na cara Da outra Dentro da boca Segurando no nariz Na orelha No alagador A pessoa é só o nariz Só o nariz Assim Nossa E a pessoa fica Meu Deus Que nem em piadas É muito difícil A pessoa no momento Ela não entende Ela acha muito engraçado Rir ali Depois ela fala Olha que obra de arte Isso aqui Do jeito que está E isso é muito massa Esse é o tipo de caricatura Que você está buscando Para você? Talvez para ao vivo Os bris São muito inspiração Para mim Para mim também De verdade Nossa Eu fico muito babando Sendo que os caras Estão produzindo Danilo Se você estiver vendo isso Eu sou seu fã De o tambien Que significa Eu também É o que ele diz É em espanhol E velho O que você imagina Para você Vamos colocar uma data Daqui 4,6 meses Que dia que é isso? Vai dar no meio Do ano Para você viver Certo Eu acho Já vai ter passada a copa De novo Vai ter passada a copa Brasil X É um bom sonho Cara Quatro anos Eu quero Poder estar vivendo Legal Só da minha arte Só da arte Só da arte Sim Poder Visitar os amigos Que tem casa na praia E É isso aí Poder chamar eles Para ir lá Entendeu? É A meta A minha busca Diária É conseguir Vestitar a minha arte E você Hoje então Você não está 100% Só da arte Mas tem Tem clientes Tem a galera Que te procura Essa procura Ela acontece Você falou Por indicação Mas ela é bastante frequente Ou ela ainda está Devagar O que você sente Nesse último ano Ela deu uma parada Deu uma reduzida legal Um pouco Porque eu também Tentei ampliar mais Meu leque Assim em opções Dentro da ilustração Foi um ano Que eu fiz Bastante curso Estudei bastante coisa Desde o final do ano passado Estou buscando Estudando outras coisas Assim Para aumentar E eu Tirei um pouco De foco Olha o pessoal Eu desenho Olha o desenho Você desenhar Eu faço Caritetura Eu parei um pouco Com isso Talvez Isso tenha ajudado Um pouco Também A reduzir Mas Foi um ano De estudo Assim De aperfeiçoamento Na geral É Revesto Formei agora Meus desenhos Que eu estou Uma pegada Bem Não tão lisinha Uma coisa bem curta Como se fosse pintada Meio na tela Sabe Um coisa mais tradicional Deixando pincelada Deixando a mostra Ali Não deixando Cortadinho Desde que você começou Na caricatura Até pegando um pouco Da influência Que você tem Com o cartoon Com a pintura digital E tudo mais Mas desde que você começou O que você sente Foi a maior transformação Que você teve Transformação É E você Pô Estava num ponto A Você chegou num ponto B Assim Bacana Teve muita coisa Que mudou Se desceu No meu Instagram Lá embaixo Lá Tu vai ver Que eu participei De um caricatura Resolution Lá Tem Uma galerinha Que eu fiz Lá Que Eu fazia muita coisa Com linha Um desenho Uma cor chapada E fazia um Um beijinho fofo Uma sombrinha Bem Sem noção nenhuma De muita coisa E hoje O sonho De muito artista É sair da linha E ir pro sem linha Eu consegui fazer isso Agora Eu faço uma coisa Com linha E a gente vai Tem essas opções Viajei E o artista É assim Ele vai Volta Então Eu acho bem tranquilo Se fosse no meu momento Não tão maduro artisticamente Eu Estaria pirando O que eu estou fazendo Eu queria chegar aqui Eu cheguei Agora eu voltei O que eu estou fazendo Vai tomar Amadurecimento Eu vou pegar aqui A telinha aqui Pra gente ver O que que tem Se tem alguma pergunta Pra ti Se não tiver A galera Quiser soltar uma pergunta Desculpa Não Tá de boa Quero ver se está Aqui ó O Bruno O Bruno O Bruno falou Opa Alguém disse Fundamentos Compre um livro Compre um desenho Ótimo Ó Então essa é a hora Galera Se vocês tiverem Alguma dúvida Alguma pergunta Pra mandar pra o Mauro Monge Você vai fazer um Pix Seu narquinho dele Já No Pix É Ó lá Olha o dedos Que dito Que dito Ele falou Sinto atração por ambos A gente também Atraindo por você Meu querido Esses cabelos longos Esses cabelos Sedosos Macios É Cara Até eu te perguntei Ali da transformação Pra entender Quais eram os pontos Mais Críticos Pra você Quando você começou Porque assim Quando você começa É aquela coisa Tem muita coisa Pra ajeitar Muita coisa pra resolver Só que algumas coisas Acabam virando Meio que um calo No pé Ali Uma pedrinha No sapato Demora pra você Engrenar naquilo Se você conseguir Identificar Alguma coisa Que aconteceu Que demorou Pra por exemplo Entender volume Luz e soma Demorou pra entender O gestual Uma expressividade Assim Tenta buscar isso Em você O que você Mais penou Pra conseguir entender E o que te ajudou A resolver isso Dragada Principalmente pra galera Que as vezes Passa pelo desafio Que você Tava passando Assim Ah eu lembro Uma coisa Que mudou Uma chavezinha Foi quando eu entendi Luz e sombra E como funcionava O volume Isso eu lembro Nossa Isso foi Assim Nossa Que incrível Porque a busca Era um desenho Sem linha Sem linha E pra tirar a linha Eu tenho que entender Da luz e da sombra Ali Como funciona O volume Isso foi Mas uma coisa Que me fez evoluir Foi o seguinte Eu terminar o desenho Eu via Nossa Isso aqui tá errado Mas eu Dava como pronto Aí um dia eu falei Mas se eu sei Que tá errado Por que eu não aluna Entendeu Não Um Um braço Um olho Sei lá Eu sabia que tava errado Mas eu deixava assim Então eu vou Como é que eu vou fazer certo Ia lá Refazer 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 Agora tá certo Até que chegou um ponto Que isso se tornou Mais fácil Não tinha que refazer Já tava no meio do processo Já tava no meio do processo Uma coisa que a gente tava comentando Era justamente isso Muitas vezes a gente Se cobra uma certa perfeição Principalmente quando a gente Tá registrando Pra postar Tá filmando Ali o processo E daí Putz Você errou Alguma coisa Não tá sendo muito bem Fica aquela coisa Tipo Nossa As pessoas vão ver Que eu errei E aí a gente vai Quando a gente Speed art Da galera Assim As vezes tem trocentas Milhões de refazer E apaga tudo E apaga tudo E faz de novo E coloca em outro lugar Vai cair Cair e corte Muitas refazões E a gente Mas quando eu olho Mas quando eu olho Mas quando eu olho Devia ter feito Aí beleza Daí volto lá Principalmente quando faço Alguma coisa ao vivo Assim que a pressão É de também não demorar Cinco horas Fazer um desenho Acontece isso De você Ver que tem Coisas a serem mudadas Mas meio que Ah Dessa vez vai passar Mas é É importante Cara Essa coisa de voltar A refazer As vezes a gente pode Se surpreender Pra caramba As vezes fazer um novo Esboço Do zero Porque você passou Pelo rosto da pessoa Entendeu as características Daí voltar ali Putz É outro olhar Que você tem Como tudo Deixa eu ver aqui Que o patinho Aqui ó Olha só O dedos perguntou Alguém já sabendo Que era zoeira Aliás Zuaira Mesmo Opa Carioca Carioca é assim É Mesmo sabendo Que era zoeira Ficou ofendido Com alguma arte Bah Não lembro Com você Não rolou isso Ofendido Acho Que não Até Não sei se eu posso Falar isso É Que eu posso Não É assim Uma cliente Ela Eu já tinha feito Trabalho pra ela E ela Me pediu Ela queria renovar Uma caricatura Que eu tinha feito Era com linhas Agora tá Como assim renovar Ela queria uma nova versão Ela tinha um negócio lá Eu fiz um desenho pra ela Pra ela pôr uns copinhos Ela tava inaugurando o negócio E ela tava depois Renovando aquele negócio Ela queria um outro desenho Ah entendi Daí é só que ela queria Um 2.0 2.0 Alexa Alexa Temos Alexa aqui Em carne e osso Daí ela queria um novo desenho Só que esse novo desenho Ela queria com expressões diferentes Pra ela usar Tipo Ah Pra poder variar E tal É E eu bloqueei Ok Mandei o conceito do desenho Pra ela Pra aprovação E ela Ok Isso aí Manda ver Pode pintar Posso pintar Ah Pode pintar Ela aprovou Ela aprovou E eu Só que assim A referência que ela me deu Ela falou assim Sabe a do Magalu O 3D do Magalu Eu quero aquilo Tipo aquilo E eu falei só Só que isso aí é 3D Tu entende o conceito Eu expliquei um pouquinho pra ela Ela não Tudo bem Faz aí como tá E eu já mandei as reções Sorrindo Um pouco o 3D Sei lá As versões que tinha Eu acho que era do 4D Estáticas né É Só mudava a feição Mas bem Como é que você fala Renderizada Renderizada Mandei Daí terminei E mandei pra ela Salta o rosto Depois eu ia pintar os corpinhos Mandei Ela Ai não sei Não tá muito parecida Cada Não 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 tá muito parecida Comigo né E eu falei assim É Porque não Como é que eu vou dizer É É pra ser o mascote Não é pra ser realmente tua A Magalu Não era daquele jeito Ali A branda Magalu É É pra ser o mascote Mas com as feições dela Tem um certo ponto ali Sim E ela não Ai não sei Não sei o que Não tá legal Daí eu falei Acho que eu comentei Pra ficar parecida Tem que botar umas ruguinhas a mais Aí eu acho que ela se ofendeu Eu acho que esse foi o único trabalho Eu falei assim Vamos deixar assim Então Tu não me pagou nada Não te pegou nada Não me leve nada Ficamos assim Tudo bem? Tá Tudo bem Então Damos por encerrado Daí eu acabei usando Esse trabalho com Halloween Daí Como é que meti uns negócios Dotei um pouco de raiva Papel verde Papel verde E eu te larguei lá Até Emendando nessa Mas acho que você já respondeu O Dedo perguntou Se você já experimentou Outras coisas Tipo 3D Ou escultura na mão Né Outras coisas Que vai além do papel E da arte digital Eu não tenho a cabeça Que vem no livro do Bruno Lima Compre Compre Eu não sei se ainda vem aquela cabeça Acho que vem Acabei de papel Não Mas assim 3D Eu já tentei Já Já brinquei Sei Até um certo ponto No Blender Só que eu desisti No momento dos É shaders Que chama Que é tu pôr Textura nos negócios É um monte de fio Que tu tem que ligar E religar Muita prática Óbvio Sim Mas eu Deixa aqui Eu sei o basiquinho Ali pra fazer Talvez no cenário Alguma coisa Sem montar o bonequinho Mas É 3D Foi isso E gostou do processo? Gostou do Cara É legal É bem Diferente um pouco da arte Ele é bem matemático Sabe Mas tu conhece uma ferramenta Tu Você se veria Por exemplo Fazendo caricatura em 3D Cara Uma vez Isso era a minha meta É Uma vez Era a minha meta Que eu fiquei sabendo Que tinha um cara Nos Estados Unidos Que cobrava 5 mil dólares Pela Como um avatarzinho 3D É tipo uma caricaturinha Assim Nossa Isso é muito legal Vou buscar isso Sim E Só que tipo assim Era O cara fazia Pixar Um troço assim Só que Mais realista Eu desiste Não é É bem complicado 3D fale com o Bruno Lima E compre o livro dele Compre o livro dele O Dedos também perguntou Se Sobre o NFT O que você acha Você já parou Para assistir Acho que você é bobagem Essas coisas As curiosidades Cara Eu tenho Opinião zero Para o NFT É Olha Se tu é artista Conseguiu ganhar o dinheiro Bom Entendeu Mas sei lá Eu não tenho Lugar de fala Para falar E sobre A inteligência artificial Não Aí Tem Outras coisas Que foda o cara Falar Né Fiquei assim Agora Dá aquele medo Todo mundo Tá Nossa O que vai acontecer Será que é isso Mas também A gente tem Outras experiências Do passado De outras ferramentas Que a gente achava Que era o fim Outros profissionais Achavam que era o fim E não foi o fim Assim como a TV Foi o fim do rádio E a internet Foi o fim da TV Tomara que não Tomara que venha Para ajudar Mas assim Muita gente Vai precisar Do trabalho Do ilustrador Acredito que não vai morrer E cara Eu creio que beleza Vai existir Um novo tipo De profissional É o profissional Que vai desenvolver As paradas Diretamente No IA Que não é exatamente Um desenhista Tipo Sei lá O cara lá Que nunca desenhou Na vida Mas que Aprecia de alguma forma Vai lá Começa a prestar Um serviço Nesse sentido Mas aí Cara Eu acho que cabe A gente Ter o nosso Diferencial Para mostrar Qual que é o caminho Que a gente segue Qual que é a nossa Visão de mundo Na arte Como que a gente Se porta nisso Tem muito da questão Também do atendimento Tem outras coisas Que vão além do desenho A maneira como você Conversa com as pessoas Se você fala Para o teu cliente Pô Vamos colocar uma ruginha Mais Deixa mais real Mas é tipo É o envolvimento Né cara Até assim Uma coisa Que É muito importante Para quem vai fazer Caricatura ao vivo Por exemplo É de não Parar no desenho De não Se limitar ao desenho Ali é um show É um entretenimento É uma parada Que a gente vai usar A nossa expressão A nossa fala Para envolver a pessoa Para deixar ela A vontade E deixar ela Se divertir No processo todo E ansiosa Por ver o resultado final Nossa Que velho vai ser Exato Você cria uma expectativa Na pessoa E quanto mais Você cria essa expectativa Acho que mais interessante É o resultado final Porque cara Não me imagina O que vem Ali Ah nossa Ah não O Bruno Também Tem uma atração Por nós É Esse lance Da inteligência artificial Cara Tem muito Vai ter muita evolução Né Vai Tem muita coisa nova Que vai surgindo Vai ter aquela coisa De novos profissionais Mas O artista Ele é Ele é artista Por essência Ele é imparável Eu sinto isso Tanto é que Eu fiz um vídeo Falando sobre isso E pedi Para a galera Comentar sobre O que achava Fiz algumas perguntas Específicas Para ter Uma resposta da galera E uma resposta Me marcou muito As pessoas Não sentem orgulho De colocar na parede Uma arte Que foi gerada Ali no computador Como ela sente orgulho De uma arte Que foi feita Por um artista Você saca? Eu acho que tem muito disso Assim Essa humanidade Nesses detalhes E eu vi um papo Um dia Não era mesmo Sobre arte Mas era sobre Automatização De robôs E coisas Ou era sobre É assim Era sobre isso O cara falou assim Que se tudo A partir de agora É um robô Que faz Aquilo que um humano Faz ali É artesanal Tem muito mais valor Vai gerar muito mais Entendeu? Se é Então se Se eu tenho uma ilustração Que uma A gente fez Por 10 dólares Eu tenho Essa aqui Que uma pessoa Uma artista Fez Custou 20 mil dólares Entendeu? Mas é muito mais raro Mas é mais escasso Exato Porque vão ser Poucas as pessoas Que vão Querer ainda Se especializar Sendo que Tem coisas Que vão automatizar O processo Então o artista Por essência mesmo É aquela pessoa Que vai Vai continuar evoluindo Vai continuar Trabalhando E fazendo O seu Fazendo uma coisa Autoral Única Inclusive A Alexa Que serve cerveja Não tem É de carne moça Essa é E o maninho Quero saber Se você tem Algum Algum Tem Algum recado final Para essa galera Que principalmente Galera que está Atraindo nessa Nessa vida Da caricatura E quebrando cabeça E querendo evoluir Não sabendo como Enfim Cara tem um negócio Que eu coloquei Lá no meu Muralzinho Na frente do computador Que é assim Você vai querer desistir Isso é fato Fato Vai querer desistir Independente Estou te avisando Tu vai querer desistir Essa hora Vai chegar Só que o seguinte Ou tu desiste E acabou ali Ou tu Entendeu Que esse momento chegou Vai bater Aquela verdinha E vai continuar Continua É isso Que eu tenho Para dizer Mas cedo ou mais tarde Os resultados vão vindo Cada pessoa é uma pessoa Cada pessoa tem seu tempo Às vezes não é orca Amanhã Entendeu Então só segue E aproveita Enquanto tu Está bem cruzinho Assim Está novinho Para estudar bastante O fundamento Ver isso Porque Depois que tu está Ai Estou Desenhando muito Aqui Tu É mais difícil Do que tu voltar Para trás E agora Eu vou estudar Fundamentos Anatomia Estudar o gestual Tenta fazer isso Um pouco De aquela coisa E ir junto E ir levando isso Porque depois Tu voltar Eu acho Bem complicado A gente meio Que conseguiu Voltar E fazer isso Tem um conceito Que o Mike Azevedo Falou uma vez Eu achei Muito Sensacional Essa visão De evolução Da arte Que é O crescimento Não em etapas Mas é o crescimento Em espiral Porque aí você Passa por exemplo Por anatomia Passa por luz e sombra Passa por composição Passa por teoria das cores Passa por perspectiva Daí você vai passando E daqui a pouco Você está num nível Que você trabalhou vários pontos E você já chegou Numa outra percepção De anatomia Você estuda de novo Só que você está Já está no segundo andar E vai estudando Os fundamentos Principalmente aqueles Que você está batendo Mais cabeça Mas é legal Voltando E reestudando as coisas Porque A nossa Percepção De arte Vai evoluindo Junto com a gente Só que a nossa Percepção de arte Ela está à frente Da nossa capacidade De arte Geralmente ela está É o que fala Que achar o desenho ruim Não feio Exato Aí tu vai querer desenhar Uma assim Está feio Está ruim Porque tu sabe Que está ruim E se tu não soubesse Tem referências Isso acontece muito Pô, muito massa Essa parada De você Vai querer desistir É muito massa Porque tem em todos os níveis Não só Sei lá Como Por exemplo Um desenhista Assim Mas Como um autônomo Por exemplo Não é só o desenho Mas é lidar com as contas É lidar com Com o gerenciamento Dos materiais E não de coisa Que às vezes vai sufocando Você Ou você está gerenciando Uma equipe Tá ligado Abriu ali um estúdio De ilustração Pô Tem que lidar com o cliente Tem que lidar com o marketing Tem que lidar com A galera que está Trabalhando para você Então tem outras Outras coisas Que podem fazer você Desistir Não só O traço Não só o desenho E acreditar no processo É fundamental Porque Não importa onde você Quer chegar Alguém já chegou lá Também E aí Se alguém chegou Porque não parou Não desistiu Às vezes teve mais facilidade Chegou mais rápido Às vezes terminou mais Demorou muito mais Para chegar Mas chegou bem lá E é isso Muitas vezes Rola O mesmo processo Esse sentimento De querer desistir Olha lá Tem um O Dedos Como eu estou aqui E desistiu É, deve ser isso Enfim Então vou tentar entender Essa vergonha Do Dedos É, desistir no meio Do desenho Assim Do processo Do desenho É É uma coisa Que talvez A gente meio que comentou Assim, né De De Largar o desenho No meio Mas acho que é mais No sentido de Estar dando errado E Putz Será que eu vou além Será que eu Continuo Será que eu tento terminar E vejo no que vai dar Assim É, tem que Eu quando me acontece Assim Eu Tem O porquê Que é aquele desenho Às vezes você só está Desenhando por Besteza Não é entopola Vai Entendi Mas se é Tem que desenhar Para o cliente Uma coisa Tem que ser feito Tem Não importa Aí Aquela coisa Não deu hoje Tem até amanhã Sim Tem dias Que não vai sair Não importa Mas Esquece Que ele esquece Faz o outro Muda De repente O ângulo De repente Que você está fazendo Cara Tem coisas comigo Assim Que eu Assumo muito forte A questão De confiar no processo É Porque as vezes Eu faço um esboço Que É A partir do momento Você vai começar A finalizar Aquele esboço Fica uma Porcaria Só que você sabe Onde você vai chegar Tu conhece o processo E só que uma pintura Tu vai resolver Que o lado Isso E você sabe Que no começo Da pintura Vai ficar Uma coisa Muito estranha E é engraçado Que em casa Eu tenho os feedbacks Da cá E as vezes Eu estou desenhando As vezes até em live Ela passa No lado Olha E eu já vejo Que ela Ela está Olhando Torcendo a cabeça E eu já percebo Ela está estranhando Daí Não dá outra As vezes Ela chega Depois Da arte pronta Cara Eu jurava Eu estava jurando Que não ia dar certo Que ia E ao vivo É isso Porque você está Fazendo uma live Está no processo De pintura Se você não tem Essa confiança Vai tudo para o vinagre Vai a live Para o vinagre Vai só a confiança Para o vinagre E o desenho também Tem a pressão Do pessoal Que está vendo Está gravado O negócio Que não está Tão Como tinha Que está aí Só Olha só Olha só O Moraes Perguntou aqui Pô que massa Moraes Morou Moraes Beijo no seu coraçãozinho Ele perguntou assim Quando você fez O ao vivo O que você sentiu Ao encarar As pessoas Na sua frente Eu senti Não sei Calor Estava assim Argonçado Sei lá Aquela coisa Fala Pessoal Você está fazendo um desenho Caricatura Alguém Você quer fazer É grátis O pessoal sentou ali Outro caminhão Daí O outro já veio Já veio O que apareceu Sei lá Tu fica aquela coisa Tu se achando Eu sou o desenho Esse teu desenho É mesmo Você sente isso Sei lá Não sei se eu sinto Mas Sei lá Parece que as pessoas A gente acha Que as pessoas Pesam isso Estão sentindo isso Eu entendi Eu não sei Porque como foi a primeira vez Eu fiz só aqui No lápis Só Eu fiquei meio assim Não estava tão legal Não estava a apresentação legal Mas na hora É reclamação O cara fica Ficou fai Você sentiu que Em algum momento Você poderia ter o risco Físico De apanhar? Acho que não Eu já senti em evento Eu já senti em evento Nossa Teve um cara Que eu fiz uma vez Era um evento Num clube Todo pomposo Todo chique Era um evento De final de ano Desse clube Aí sentou na minha frente Sério Um cara que era Do tamanho do Shaquille O'Neal O cara era muito grande Um bar muito grande Para os lados e para cima E ele sentou na minha frente Sem brincadeira Ele sentou e fez assim Na hora que ele sentou Ele já Vamos ver E ele não se mexeu Eu falava com ele O cara fechadoso Aquela cara tipo amassada Sabe aquela cara grande Que amassada Meu Eu desenhando ele E eu tirando o saquinho E assim Sabe quando Você começa tirando a sala E você começa Acabou de se sentar desenhando E do meu lado Era o tempo Que eu fazia os eventos Junto com o Láqua No meu lado Tava o Láqua Ele só conchichou comigo Cara você vai apanhar Cara você vai apanhar Nossa cara Vai dar muito ruim Isso aqui E assim No desenho Eu tava sentando a mão Eu tava tipo Zoando Aquela expressão E tal Velho Eu entreguei pra ele Eu entreguei pra ele Ele pegou Olhou Levantou e saiu Sem olhar pra mim E eu fiquei pensando Cara Que que foi isso né Aí cara Deu A outra pessoa Sentou na minha frente Deu assim uns Dez segundinhos Uns 15 segundos Ele voltou Com a mãe do lado Assim Tipo E o cara era um adulto Grande assim E ela só Meio que mexeu Com ele Mas você que vai sair Eu não fico Você vai apanhar Ela só falou alguma coisa Pra ele Obrigado E saiu assim Aí que eu percebi Que ele tinha alguma coisa Alguma coisa mental Alguma coisa Né Que daí eu percebendo Ele se comunicando Com as pessoas Ele tipo Ele era Daquele reitão Mas cara Eu pensei que ia apanhar Eu pensei muito que ia apanhar Porque o cara Ele ficava com o olhar fixo Em mim Não mexia Eu falava com ele Não dava uma risada Nem nada Sabe Nossa cara Vai dar muito ruim Pra mim O Laco Uma vez contou Foi um curso Que fiz com ele Que sentou uma mulher Ela era mais Fortezinha E ele pegou a folha Fortezinha Negras É Forte Grande A moça Ele pegou E se desenhou Os dois olhos E o nariz E a boca Assim A folha Uma quatro Só colocou isso No centro E entregou É a cara do Laco Fazer isso A moça Nossa Bufava Eu não lembro Da história completa Mas Não ficou tão legal Saindo muito grave Não É a cara do Laco Fazer isso Eu imagino que ele era Aquele cara do fundão Assim Sabe Que ficava Azufrinando A galera Na sala Assim Bem Bem Doidão Assim Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Ah não O dedo só falou Que a gente Conseguiu decifrar O código dele Eu sou professor Monge querido Pô que massa Cara Tocar uma ideia Com você ao vivo Aqui Hoje a gente fez Um molezaço Massa pra caramba Ali na Na praia do saquinho Ali né Já trocamos muita ideia Vamos continuar Trocando as ideias Com abastecidos Aqui Mas por enquanto Aqui na câmera É isso Né Se quiser mais Assine o Omi Francis É Assim o Omi Francis Omi Francis E saiba Se tem por debaixo Daqui É Inverno Onde que a galera Te encontra Então Onde estão Seus portfólios Eu tô aqui na casa Do Francis Pode chegar aqui Pode chegar aqui Cara Eu tô na rede Um topejo Não sou peixe Mas tô na rede Tem o Mauro Mongeon No Instagram Peraí Não Vai com calma Mauro Monge Um Monge Tipo de monge Deu o primeiro monge Cara Isso é na época Do Orkut Onde Eu acho que é nossa É uma pergunta Que eu nunca te fiz Eu acho Fez Fez Então Me falhou Me falhou Vamos lá Era a época Do Orkut Tinha um apelido Eu lembro Que um amigo Colocou Que era Birinjela Porque ele gostava De Birinjela Tudo bem E daí O que eu vou fazer Eu tava numa época Muito assim De ser uma pessoa Que Das frases Filosóficas Prontas Tipo assim E eu tava Nessa Assim Deu o princípio Assim Pra monge É legal Os caras A minha percepção Deu monge Na época Os caras Ficam lá Guardadinhos Estudando Pensando São os caras Muito pacientes Que eu não sou Um cara paciente Eu sou Paciência É Pra aqui Eu tô lá A gente não anda junto Em certas coisas E Mauro Monge Tem uma fonética Que parece que Veja Mauro Monge É legal É Dois dois Exemes Ali Eu botei Mauro Monge No Orkut Um dia Cidadezinha Cidadezinha pequena Que eu liguei Pra rádio Ou mandei uma mensagem No Orkut Da página Aí o cara Falou Mauro Monge Eu acho Que eu liguei Eu tinha Uma mensagenzinha E falei E ele falou É Mauro Monge Aí eu pense Acho que pegou O nome Porque Não tava escrito Que era Mauro Monge Mas ele sabia Quem eu era Falou Mauro Monge Aí Deu certo O abelido colocado Deu certo Então voltando É Arroba Mauro Monge Tem um Por que um Porque um Porque Tem outro Eu acho que é No Twitter Também é esse Tem o Artstation Tem o Behance Também é todo Monge Não O Behance Eu acho que é Monge caricatura Se não me engano Monge caricatura Acho que é Mas só por aí Acho que é um É Fechou Cara Valeuzaço Demais Obrigado Pela trocação De ideias Visual Yes Que massa Cara Então Muito obrigado Meus queridos Ilustres Valeu Lindo do meu coração Eu vou ficando por aqui Eu sou o Frate Cristo Eu sou o Mauro Monge E continue com a sua Evolução diária Saúde Tchau 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 Tchau